A geologia nos próximos anos na Petrobras tem uma missão muito grande. Nós da exploração temos a certeza de que teremos muito trabalho pela frente com enormes desafios. Nestes meus 21 anos de Petrobras é extremamente gratificante saber que o trabalho de geologia dentro da companhia ele é uma constante quebra de paradigmas, seja lá em qual unidade você estiver trabalhando. Temos como exemplo agora recentemente o pré-sal da Bacia de Santos, no qual um resultado de um poço mudou todo o planejamento estratégico da companhia e, por que não dizer, do país. Para você que pretende entrar como geólogo, geofísico dentro da Petrobras, a primeira certeza que você tem que ter é que você estará entrando em uma das maiores empresas de energia do mundo. Por trás disso, você com certeza terá muito trabalho, terá que quebrar muitos paradigmas, terá que atuar nas unidades operacionais em diferentes frentes por esse Brasil afora. A cada dia, permanentemente, você terá que lembrar que para descobrir petróleo é preciso pensar fora da caixa. Enfim, estar com a mente sempre aberta à procura de novos modelos geológicos e, através disto, é que nós teremos a certeza de cumprir com a sustentabilidade de crescimento da empresa, contribuindo com a nossa principal missão, que é descobrir petróleo novo e abrir novas fronteiras para a companhia. Obrigado. 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 Obrigado.